Qual foi o jogo mais, assim, que quando chegou o e-mail, ou a mensagem no celular, ou a ligação, tu disse assim, bah, eu vou apitar, porque tu falasse em 45 finais, mas nem sempre a final é o teu jogo. Por exemplo, os jogos de Copa do Mundo deve ter sido uma loucura. Uma loucura, apitei 7, sou o brasileiro que mais apitou jogos de Copa do Mundo, e o que mais participou, apitou 3 Copas do Mundo. São 5 no mundo, com até 45 anos, que participaram de 3 Copas do Mundo. Então não é pouca burgaria. Mas tu não, a final de Copa, tu não... Não, não cheguei. Não chegou. Em 2010, nós estávamos bem, eu e o Altemir Raulson e Roberto Braz. Em 2006, era eu, o Ednus Corona e Aristeu, e em 2002, o Jorge Paulo e o Oliveira Gomes. É que em 2002, o Brasil vai à final, então não tem como. Em 2006, estava bem. Aí, 6 do Brasil, para nas quartas. Para, e aí o argentino apitou. E em 2010, nós estávamos muito bem cotados e tal, até ir apitar, acho que tinha grandes possibilidades de apitar, mas foi uma Copa eminentemente política, Copa da África do Sul. Para mim foi a mais política de todas, e acabamos voltando. Tia, se tu apita a Copa em 2010, o que tu falou? O Zidane expulso na hora, aquela cabeçada. Foi em 2006, né? Ah, foi em 2006. Bom, a pergunta ainda vale. Não, mas a Espanha... 10 é a Espanha e a Holanda, né? É que ia ser expulso, era o de Jong, né? Que criou aquela voadora. Bom, é verdade. Dá no meio ali, né? Tu tem razão. Mas enfim, então foram esses jogos, né, cara, e que apitamos... Agora, o mais difícil, olha que eu apitei no Monumental, Estado Centenário, Penharola e Boca Juniors, que é um clássico do Brasil do Sul. Outros tantos clássicos no Brasil, na América, fora, mas o mais difícil é o nosso Grenal. Não tem igual. O jogo mais difícil de apitar é o Grenal. maior rivalidade e a pressão também. Tu sai de casa, o porteiro já diz, ô velho, vê o que tu vai fazer lá. É, mas os porteiros são muito importantes, né? É. Eles sempre dão uma alegria pro jogador, pro árbitro, pro dirigente. Não, eu até em casa, porque eu tenho quatro filhos, dois gremistas e dois colorados. Tu tá brincando. É, o Grenal dentro de casa. Então, tu vê, é claro, os filhos, isso e aquilo, gostam de futebol. Em breve, o Simon, atenção, em breve o Simon vai revelar o seu time do coração. É, é isso aí. E aí